Música Posso sentir no corpo, na alma, alta luz de sua mão Minha mente recorda a sua intenção Faz o que agrada o seu coração O tempo avançou, mas isso não pode o seu choro levar Ainda no fundo eu posso chorar O meu amor não chegou ao fim E antes que isso aconteça, preciso viver De novo o início De novo, quebra-me Senhor De novo, faz o que pensou Boleiro, leva-me de volta ao primeiro amor O tempo avançou, mas isso não pode o seu choro levar Ainda no fundo eu posso chorar O meu amor não chegou ao fim E antes que isso aconteça, preciso viver De novo o início De novo, quebra-me Senhor De novo, faz o que pensou Boleiro, leva-me de volta ao primeiro amor De novo, quebra-me Senhor De novo, quebra-me de volta ao primeiro amor Vem-me abrazar Vem-me abrazar Vem-me abrazar Meu coração plantar Vem-me abrazar Vem-me abrazar Vem-me abrazar Meu coração plantar Vem-me abrazar Vem-me abrazar Vem-me abrazar Meu coração plantar Vem-me abrazar Vem-me abrazar Vem-me abrazar Vem-me abrazar Meu coração plantar De novo Quebra-me Senhor De novo Quebra-me Senhor De novo De novo Reino Leva-me de volta ao primeiro amor De novo Quebra-me Senhor Reino De novo Reino Leva-me de volta ao primeiro amor Quebra-me, Senhor, quebra-me, Senhor Faz o que eu sou, porém Leva-me de volta ao primeiro amor Ao primeiro amor Ao primeiro amor Ao primeiro amor